e aí 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 eu quero que deixe no começo para saber que a gente é também bom pessoal vou falar desse bendito grampo que viralizou no tic toc viralizou no youtube no facebook e muita gente foi lá e falou que não funciona para mim funciona para nós aqui não é a mão na roda gente ó pessoal isso aqui é um grampo eco grampos tá olha ele aí e esse é o grampo pessoal todas as nossas caixarias a gente usa o grampo ah mas vai perder o grampo não sei o que gente eu já fiz a conta e eu não sou burro né pessoal de usar um negócio que vai sair mais caro para mim se eu tô querendo ganhar dinheiro fiz a conta se eu fosse usar madeira para fazer o travamento se eu fosse usar arame se eu fosse usar prego e mão de obra é ia sair mais caro então grampo sai mais barato quer fazer a conta faz não vai falar que é para gastar aí depois ferro tacar faz a conta caramba e vamos lá e só ela vai subir nessa escada eu vou subir nessa aqui vamos ver vamos ver só da escada vai cair não hein e aí agora você segura a câmera aí gente do céu ó o grampo vai aqui pessoal né levanta ela aqui ó encaixa o grampo aqui ó é desse jeito dá mais um grampo aí a gente vem aqui ó levanta de novo encaixa o grampo aqui de novo aí a gente vem aqui ó aqui encaixa o grampo aqui de novo ó ó não fica esse grampo encaixado mais um dá uma tabuinha vou colocar a tabu aqui ai 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 será que não deu Vamos pôr por fora Vou Aí, ó Pus por fora, ó Agora vai medir aqui por dentro Olha lá, o tio vai medir lá Quando é, ó Isso não tem uma de 2 e... Menor não? 2 e meio Agora dá o grampo pôr em cima Dá o martelo aí Dá mais grampo Esse grampo é grande Ó, a gente coloca bem na reta desse aqui, ó Ó, a gente coloca bem na reta desse aqui Mais grampo Ó, gente Isso aqui não abre nunca, pessoal Nunca Ó, minha viga tá montada Mais um grampo aqui Ó, pronto, pessoal Montei minha viga, ó Mostra a viga pra eles aqui, ó Aí a gente vem, ó Amarra aqui depois aqui, ó Em cima Dá o arame aí que nós já vamos amarrar Então o arame é coisa Pra levantar a viga Ela não pode ficar encostada aqui, ó Mostra pra eles aqui dentro, ó Ela não pode ficar encostada na alvenaria Tem que levantar Pra isso, a gente marra com o arame aqui, ó E marra ela bem centralizada no meio Nós já vai levando amarrado isso aqui, ó Aí, ó Filma aqui bem certinho Pra eles aqui, ó Mais perto aqui, ó Ó Põe bem no meio aqui assim, ó Aí Ó Então já vai levando, ó Tá vendo, pessoal? Ó Deu espaço lá no chão Lá no No tijolo E deu espaço aqui em cima Perfeito, ó Então ela não fica encostada na alvenaria Tijolo encostado na alvenaria Não resolve nada E também Tem o cobrimento de 2,5 em cima E aí Tá feita a nossa forma Viu como é rápido e fácil, pessoal? Você achou que era difícil aí, ó Tá mais fácil do que a gente pensava Bora pro próximo vídeo Não é inscrito no canal Se inscreva no canal Porque agora a nossa forma todinha Vai ser feita desse jeito, pessoal Toda a nossa forma vai ser feita desse jeito Aqui, ó Muito rápido Muito prático É o material que a gente usa aqui Você encontra no site aí Compra aí Procura por Eco Grampo Você vai encontrar esse grampo Inscreva no nosso canal Deixa seu like Porque o nosso canal É o canal mais completo De tutorial de passo a passo Beleza? Comenta aí, pessoal Faz a sua sugestão aí pra gente Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho